Um dia como tu, Maria Quero ter beijados como tu, Maria Como tu, um dia como tu, Maria Quero viver assim como tu, Maria Como tu, um dia como tu, Maria Quero ter beijados 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 como tu, Maria Como tu, como tu, Maria, como tu, bom dia, como tu, Maria, quero ser Jesus como tu, Maria, como tu, bom dia, como tu. Maria, como tu, Maria, como tu, bom dia, como tu, Maria, como tu, Maria, como tu, como tu, Maria, 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 como tu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL